Música O tratamento da enxaqueca na grávidas pode ser feito com mudanças na alimentação e o uso de medicamentos como paracetamol ou vírgula que devem ser tomados apenas de acordo com orientação. Música O tratamento da enxaqueca na grávidas pode ser feito com mudanças na alimentação e o uso de medicamentos como paracetamol ou vírgula que devem ser feito com mudanças na alimentação. Música O tratamento da enxaqueca na grávidas pode ser feito com mudanças na alimentação e o uso de medicamentos como paracetamol ou vírgula que devem ser feito com mudanças na alimentação. Música O tratamento da enxaqueca na grávidas pode ser feito com mudanças na alimentação. Música 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 Além disso, fazer um diário sobre a rotina e o surgimento da dor da cabeça pode ajudar a identificar as causas do problema, sendo importante também estar atenta ao surgimento dos sintomas como o aumento da pressão e dor abdominal, que podem indicar outros problemas de saúde. Música Confira mais dicas naturais para tratar e evitar a enxaqueca na gravidez. Música 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 Música